O governo de São Paulo abriu investigação contra agentes de segurança pública que não comprovaram a vacinação contra a Covid-19. Quem vai trazer todas as informações pra gente é a nossa repórter Samara Bastos. E eu quero saber o seguinte, Samara, essa apuração aconteceu exatamente um mês depois da publicação de um decreto estadual obrigando essa medida, não é isso? Bom dia pra você. Exatamente isso, César. Bom dia pra você também. Olha, no dia 3 de janeiro o governo estadual publicou um decreto determinando que os funcionários públicos aqui do estado apresentassem a carteirinha de vacinação em 5 dias ou um atestado médico dizendo que por questões de saúde eles não poderiam tomar a vacina contra a Covid-19. Até ontem, na data de ontem então, cerca de 1.600 policiais entre civis e militares, num universo aí de 113 mil policiais, não tinham apresentado o documento. Com isso, as corregedorias de cada polícia começaram a fazer a investigação. O porquê desses policiais não terem tomado a vacina. E depois dessas investigações terminarem, ainda não tem data pra essas investigações terminarem, as punições então devem ser aplicadas. E de acordo com o governo estadual, as punições vão seguir aí o que diz o Estatuto do Funcionário Público aqui do estado de São Paulo e também o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Claro que nós, do hoje em dia, vamos continuar acompanhando essas investigações. E assim que tiver uma resposta, um resultado aí pra essas investigações, nós vamos trazer tudo em primeira mão aqui pra você.